Tem casos que é o inverso, às vezes a corda está muito baixa, as cordas estão batendo nos trastes, porque essa peça está muito baixa, a gente tem que suspender ela. Ou a gente faz a troca do rastilho, ou a gente pode trabalhar com calço por baixo dele. O calço pode ser feito de vários materiais, tem pessoas que usam aqueles cartões de banco, aqueles cartões que já não servem mais, corta uma tira, você pode usar pedaço de PVC, tem uns que usam pedacinhos de papelão, eu tenho vários materiais aqui, esse PVC, pode ser PVC, está vendo? Na verdade pode ser qualquer calcinho, algum material para suspender um pouco o rastilho. Eu vou cortar aqui. Qual foi o material mais esquisito, mais estranho que você já viu uma pessoa colocar embaixo? Já vi palito de fósforo, palito de dente, já vi pedaço de corda. Nossa, e funciona? Ah, não, no desespero funciona. O resto da corda que o cara cortou aqui, ele viu que não deu, ele tira o rastilho e enfia um pedaço de corda ali embaixo. É claro que tudo isso dificulta a captação. É ideal que seja feito um serviço de colocar o calço, alguma coisa mais achatada, como isso aqui. Vou cortar aqui um filetinho. São PVC, né? É, fitinhas de PVC, a mesma que usem em imóveis. Você compra um material de construção? Em casa de imóveis, mas o cartão telefônico funciona muito bem. Olha como é que eu faço. Corta um pedacinho. Eu gosto de colocar ele por baixo do captador, tá? Ah, tá. Isso é importante. Isso é importante. O captador está ali, olha. Coloco ele por baixo, olha. Ficou um pouco grande. Vou cortar um pedacinho. Ficou muito grande. Olha lá. Ficou embaixo do captador, olha. E eu coloco o osso de volta aqui. Olha lá. Suspendeu. Cinco décimos. Ah, mas ainda está um pouquinho baixo. Eu posso pôr mais um calcinho, ou eu posso pôr algum material um pouco mais grosso. Como eu tenho esse aqui, olha. Esse aqui é mais grosso. Esse aqui tem um milímetro. Então, em vez de eu colocar um de meio, cinco décimos, eu coloco um de um milímetro. E eu vou suspender a corda dessa forma. Então, é assim que a gente faz aqui a altura do rastilho, tá? Uma forma mais prática é para quem está em casa, né? Às vezes não tem opção de trocar essa peça, então trabalha com calço. Resolve muito bem.